A primeira enciclopédia trilingue de sempre está a ajudar as crianças ucranianas a integrar-se plenamente no sistema escolar italiano. É um trabalho de oito volumes e cada entrada é apresentada em italiano, inglês e ucraniano. Destina-se a crianças da escola primária e tem como principal objetivo ajudar os alunos ucranianos a sentir-se plenamente aceitos na sala de aula. A ideia nasceu de uma necessidade concreta. Perguntámonos como podíamos, à nossa maneira e à nossa escala, dar o nosso contributo para a escola, educação e integração cultural dos recém-chegados, das crianças ucranianas que vieram para a Itália e para a Europa. São centenas de tópicos transmitidos a crianças de origens diferentes, não só através de livros, mas também de conteúdos interativos, audiolivros, smartphones e tablets. Partimos, por exemplo, do sistema solar. Analisámos o que é o sol e isto está escrito em italiano, inglês e ucraniano. Falámos sobre isto e depois utilizámos o livro para estudar os eclipses. É em sítios como este que o conceito de integração se transforma em algo real e concreto. Nesta escola primária em Bolonha, as crianças ucranianas têm a oportunidade de continuar a usar a sua língua para estudar e aprender, graças a uma ideia simples, mas genial. A nossa ideia de escola é a de comunidade, de uma comunidade de ensino e de uma comunidade de práticas. Na nossa vida cotidiana não há diferenças e não se podem ver diferenças. O projeto está atento às necessidades de todas as crianças na sala de aula. Nenhuma deve ser deixada para trás. Tivemos em consideração todas as potenciais necessidades dentro de uma sala de aula. Ficamos preocupados com as crianças que possam sofrer de distúrbios de aprendizagem. Por isso imprimimos a enciclopédia com uma foto específica altamente legível. Em toda a Itália, dezenas de escolas e cerca de 500 bibliotecas públicas adotaram a enciclopédia trilingue. A integração e a inclusão passam por ferramentas como esta.